De qualquer maneira Com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa Ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia Falo por convicção Enquanto ver samba na veia Empunharei meu violão De qualquer maneira Meu amor, meu canto De qualquer maneira Meu encanto eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor, meu canto De qualquer maneira Meu encanto eu vou sambar Sentado em trono de rei Ou aqui nesta cadeia Eu já disse e já falei Que seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia Falo por convicção Enquanto ver samba na veia Empunharei meu violão De qualquer maneira De qualquer maneira Meu amor, meu canto De qualquer maneira Meu encanto eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor, meu canto De qualquer maneira Meu encanto eu vou sambar Com os olhos rasos d'água Com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa Ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia Quem é bamba não bambeia Falo por convicção Enquanto ver samba na veia Empunharei meu violão De qualquer maneira Meu amor, eu canto De qualquer maneira Meu encanto eu vou sambar De qualquer maneira De qualquer maneira Meu amor, eu canto De qualquer maneira Meu encanto eu vou sambar Sentado em trono de rei Ou aqui nesta cadeira Eu já disse, já falei Seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia Falo por convicção Enquanto ver samba Enquanto ver samba Na veia De qualquer maneira De qualquer maneira Meu encanto eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor, eu canto De qualquer maneira Meu encanto eu vou sambar Mication Mransfield Música Música Obrigado.